meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui em comunhão com o Senhor, nessa oração das 18 horas meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o teu povo, meu Pai, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome, Senhor e em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que a pessoa que estiver ouvindo essa oração, que ela também tenha paz na vida dela, Senhor, ô meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a paz venha reinar, meu Pai, que aonde ela estiver, que haja paz, meu Pai, que haja alegria, que haja esperança, ô meu Deus, esperança para um novo tempo, para um novo dia, Senhor, é o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.